Hoje eu vou te mostrar o macramê mais famoso do mundo. Montanha, oceano e pôr do sol. Foram os painéis gigantes da artista Agnes Rancela, que movimentaram a internet. Agora, como ela conseguiu fazer um trabalho desses? Vem comigo que eu vou te contar. Cada painel tem mais de 11 metros de comprimento e por isso ela precisou de andames para construir as peças. E ela me confessou que tinha medo de altura, hein? Imagina! O material escolhido para os painéis foi a corda de sisal de 16 milímetros. Ela usou o nó festonê para fazer desenhos inspirados na natureza, como ondas, montanhas e pássaros. Além disso, ela também usou diferentes padrões de nó quadrado e nó DNA em cada peça. A Agnes contou com a colaboração de uma equipe de 8 artistas para transformar esse projeto em realidade. Isso porque precisava de 2 ou 3 pessoas usando luvas para fazer um único nó. Imagina isso! Ela me contou que a equipe levou cerca de 12 dias para finalizar os 3 painéis. E o resultado foi memorável. 3 instalações que se misturam com a arquitetura do lugar e que atraem olhares do mundo todo. E ela deixou um conselho para quem está começando. Quando for fazer uma peça, vai com calma. Não precisa ter pressa. A diferença entre fazer peças pequenas e grandes é só o tempo gasto. Os nós são os mesmos. E aí, o que achou desse mega macramê? Me conta aqui nos comentários.